A operação acontece no quilômetro 168, sentido capital, aqui na Washington Luiz, altura de Santa Getrudes. E quem vai passar as informações pra gente é a Tenente Larissa, ela que é comandante do Policiamento Militar Rodoviário. Tenente, fala pra gente, o nome é Operação de Fiscalização de Excesso de Peso, mas não é só isso, né? Não é só isso, exatamente. Hoje o nosso foco são os veículos de carga com excesso de peso, que podem vir a causar risco na segurança viária da nossa região. Porém, não é somente o excesso de peso que é fiscalizado pelos nossos policiais. Questões de segurança do veículo, como pneus, faróis, documentação, também são verificados nessa data. Não há uma programação pra acontecer esse tipo de operação, né? Realmente. A programação é feita internamente pelo Policiamento Rodoviário, em apoio a eliminar a expedida pelo Ministério Público de Rio Claro, de flagrar os veículos com excesso de peso. Pelo menos 60% dos veículos foram autuados com excesso de peso, fora os outros tipos de infrações identificadas nos veículos e nos respectivos condutores. Infelizmente, a gente consegue identificar ainda um número de imprudência muito grande e uma irresponsabilidade por parte das empresas que carregam e também que transportam em permitir que os veículos saiam pra rodovia, causando um risco imenso à segurança viária com excesso de peso. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pelas informações. De Santa Getrudes, Gustavo Negreto.